gente olha isso aqui olha esse palhaço é o cachorro tá assustado é ela tá inventando de andar no hoverboard olha que legal legal se nosso pai cair vai estar tudo filmado aqui eu vou rir muito na vou postar em qualquer lugar aqui que der para as pessoas ver a lá ele ó ela o bestão anda se cair já era tá vai vai bater 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 vai morrer eu vou bater eu vou bater eu vou bater vai morrer e apagrecer não anda rápido ai meu Deus do céu é isso aqui cai cai a gente não se responsabiliza por nenhuma queda ai viu ó eu sabia que isso ia acontecer